A semana começa pedindo cuidado, Ariano. Preste atenção nas pessoas com quem você compartilha os seus planos ou quem você deixa que se aproxime da sua vida pessoal. Nem todas elas poderão ter boas intenções, hein? Cor do dia azul escuro, número de sorte 2. Touro. Harmonia a palavra para a sua segunda-feira taurino. Um clima de paz está presente nos relacionamentos e você vai poder desfazer qualquer mal-entendido ou problema recente com pessoas do seu convívio. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 25. Gêmeos. Um dia de força e poder aguarda por você, geminiano. Você vai se sentir com bastante energia e terá uma atitude mais firme, o que faz o dia muito importante para a tomada de decisões e a iniciativa para realizar novos projetos. Cor do dia é o violeta, número de sorte 4. Câncer. Você vai vivenciar o fim de uma situação que tem te chateado ou preocupado, canceriano. O céu da segunda-feira mostra que este é o momento de colocar pontos finais e dar um basta em coisas que já não lhe servem mais. Cor do dia é o verde, número de sorte 33. Leão. Procure enxergar todos os pontos de vista de uma situação antes de expressar a sua opinião. Leonino, evite tomar um lado no início desta semana para não agir de forma parcial, pois o conselho do céu para você é agir com neutralidade. Cor do dia é o marrom, número de sorte 36. Virgem. Persiga seus sonhos e desejos com coragem, virginiano. Você tem desperdiçado sua energia pessoal, portanto direcione toda essa força de vontade na direção do seu desejo. Os astros pedem mais foco e determinação da sua parte. Cor do dia é o rosa, número de sorte 51. Libra. Libra. Novas ideias, projetos e pensamentos virão para você nesta segunda-feira Libriano. É hora de se comunicar com as pessoas à sua volta e encontrar maneiras de sair da mesmice. O céu de hoje pede inovação e abertura para o diferente. Cor do dia é o cinza, número de sorte 22. Escorpião. Escorpião. Hora de se livrar de pensamentos negativos, escorpiano. Fuja de tudo aquilo que te faz mal e evite se prender em situações do passado que provocaram sofrimento, mas que não te levarão a lugar nenhum. Concentre-se em você mesmo. Cor do dia é o preto, número de sorte 3. Sagitário. O dia favorece todos os assuntos ligados a dinheiro e prosperidade, ligados a você. Sagitário, esse é um momento bastante apropriado para pensar em planos de longo prazo ou começar a guardar dinheiro com um objetivo específico em mente. Cor do dia é o verde, número de sorte 17. Capricórnio. Não dê tanta atenção aos sentimentos ou palavras negativas das pessoas à sua volta, Capricórnio. Isso simplesmente vai tornar o seu dia mais difícil. Tome cuidado para não absorver muitas cargas emocionais das outras pessoas. Cor do dia é o claro, número de sorte 24. Aquário. Ganhos financeiros inesperados poderão surpreender você, Aquariano. Ou mesmo alguma maneira de guardar dinheiro ou gastar menos surgirá nesta segunda-feira. A sorte nas finanças estará com você no início desta semana. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 26. Peixes. Se você tem precisado lidar repetidamente com a negatividade das pessoas, Pisciano, isso é sinal de que é hora de colocar limites em algumas relações para que você possa se proteger. Lembre-se de colocar o seu bem-estar em primeiro lugar. Cor do dia é o branco, número de sorte 60. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.